Aumenta na véspera de eleição, não é, Fernando? Não, porque é importante... Você quer ver na África, no mundo, mais ou menos há uns 15, 20 anos atrás, com a epidemia de HIV, todo mundo se preocupou e tentaram ver o que nós podemos fazer para diminuir o HIV. E perceberam que se você tratar todas as doenças venéreas rapidamente, doenças sexualmente transmissíveis, você diminui o HIV. Porque está cuidando das outras e automaticamente... Então existe uma normativa do Ministério de você fazer diagnóstico rápido, precoce, da medicação gratuita, para você poder tratar as DSTs para diminuir o HIV. A cirurgia difimosa é tão importante nessa transmissão do HIV, que na África, como tem um alto índice de HIV, hoje o programa é fazer circuncisão em todo mundo, porque aquela pele irritada... E diminuíram o HIV em função da circuncisão. Então você tem hoje, tanto nos municípios como nos estados, unidades específicas em doenças sexualmente transmissíveis. Trata homem, mulher, da medicação, da medicação para o HIV... E funciona realmente. Funciona redondinho. Que beleza, quer dizer, é um cuidado. E também, a hora que você vai fazer o exame de prevenção da mulher, papanicolau, calposcopia e os tratamentos que precisam. E também para o homem, né? Para o homem também você faz, ultrassom, você faz PSA, você faz toque, você também faz a prevenção. Agora não tem nada na próstata que seja transmissível. A sua pessoa está com qual... A prostatite. A prostatite só. A prostatite pode ser uma bactéria. E aí sim ela está transmitindo para a mulher... E pode passar para a mulher. Uma bactéria, uma clamídia, um estafilococos, aí qualquer bichinho que tiver, aí sim. Pode, pode, é transmissível. Agora, o HPB. HPB, que é a hiperplasia benigna da próstata. Que é o crescimento que não é câncer. E o câncer... HPB. H... Esses não são transmissíveis. Não, não são transmissíveis. Não são transmissíveis. H de hiperplasia. P de próstata, B de benigno. Tá. Isso é uma sigla médica. E aí ela cresce, mas não... Ela cresce, mas não é tumor. Não é tumor, não é doença benignada. E mesmo o câncer. Que é o mais comum. Desde que tenha câncer, não é transmissível. Que é o mais comum. Quando você fala assim, estou orinando fraco, não estou com jato bom. Geralmente é um crescimento benigno que dá sintomas. Mas o senhor falou agora há pouco, assim, que não tinha sintoma. Então existe um sintoma para o... O câncer não tem. Não, o câncer, ele... Para dar sintoma, demora muito. Agora, HPB, ela vai lentamente. Você vai crescendo a próstata, vai te dificultando até uma hora que prende a urina. Mas é um crescimento benigno. Geralmente é benigno. E de urinar, assim, à noite, várias vezes? Isso também é um sintoma. Está relacionado ao crescimento benigno. É. De urinar... Você lembra que por quê? Porque você não conseguiu esvaziar, na última vez, sobrou urina. Tem que sobrar 50 ml. Sobrou 100 ml. Então sobrar um pouco de urina é normal. Um pouco, 25 ml até 50 é normal. Começou a sobrar 100, 150, a bexiga que tem uma capacidade de 200, 300, daqui duas horas, ela está cheia de novo. Você vai, urina 200, sobra 100. Então está tendo um volume residual. Por quê? Porque a tua próstata está comprimindo. Então isso tudo vai mostrando que você vai ter que fazer alguma coisa. Ou tomar um remédio para essa próstata diminuir de tamanho, ou fazer uma cirurgia para substruir. Agora, doutor, o exame de próstata, a partir de que idade esse editoque já deve começar a fazer? Boa pergunta. Então, normalmente a gente leva em consideração antecedentes familiares. Na família, existem mãe, pai, tio que teve algum tipo de câncer, mama, colo, tem tendência a câncer? Você começa com 40 anos de idade. Com 40, quando tem casos de antecedentes? Não tem antecedente nenhum. Nunca ninguém teve câncer na família, nem pai teve câncer. Mas às vezes ele não sabe. 45. Às vezes não sabe que alguém está com 40. Mas a diferença é tão pequena. Faz com 40. A diferença é tão pequena, 45 anos. Fui adotado, fui adotado, eu não sei. Não faz com 40. Porque a gente tem casos de... Não, muitas vezes os avós faleceram, você não sabe. Não sabe do que. Antigamente, por um ano não se constatava. Faleciam. Faleceu, etc. Mas não se sabe bem. Não constava, porque... Nós temos casos de colegas, que a gente faz diagnóstico com 42 anos de idade. Antigamente, só acordamos. Antigamente, era se a pessoa morrida, você não sabia do que era. Você não sabia do que morrer. Até, às vezes, de apendicite. E a gente não sabia do que era. Não sabia do que era. Não fazia diagnóstico. Era nó nas tripas, né? Que eles diziam. Eles falavam nó nas tripas. Não existe isso para falar do que morreram. Para fazer, a gente não sabia o que era. Mas eu lembro que falava isso. Dom Fernando, se você lembrou de uma coisa agora, eu lembro. O que é que morreu, pessoal? Deu nó na tripa. Deu nó na tripa. Será que ele sabe se ele tinha um tumor, não tinha um tumor? O que é? Ninguém sabe o que morreu, o que foi. É que as coisas foram evoluindo, os diagnósticos foram feitos. Hoje é muito mais preciso, né? Você tem diagnóstico antes de ele morrer e depois que ele morre, você vai lá e faz um toque. Então, 40 anos, a partir dos 40 anos... Quando tiver algum antecedente na família. Fazer com que frequência? Aí você faz uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano, você vai, faz o toque, vai no seu médico, faz o toque, faz um PSA e vai acompanhando. Faz um ultrassom para ver o tamanho. Porque no ultrassom, apesar de ele não dar o tumor, ele vai dar o tamanho dela. Ele vai dar o volume residual. Quanto que está sobrando. Então, no ano seguinte, você está acompanhando. Está crescendo. Qual é a velocidade de crescimento? Eu tenho tendência de que ela cresça ou não. Então, dá para você acompanhar o crescimento dela. A hora que você faz um ultrassom de próstata, a gente sempre pede um ultrassom abdominal. Você já está fazendo prevenção. Às vezes aparece um tumor renal, aparece algum nó do lepate. É porque já aproveita. Já aproveita e faz 40 anos de idade, 45. Já faz. Mas o ideal é fazer um check-up. Cada ano, um ano e meio, ano máximo. De todos. De todos, o organismo todo, toda pessoa. Agora, depois que faz a primeira, com que frequência anual? Todo ano. Todo ano até surgiu uma coisa que te chame a atenção. O PSA subiu um pouco. Aí você começa a repetir daqui a um mês ou dois. O PSA também deve ser feito anual. Anual. Aí começou a subir, você vai começar a repetir mais próximo para ver se ele tem tendência a subir. Tem tendência a subir? Passou de três? Biópsia de... Agora, doutor, com o avanço da medicina, por que não surgiram novos exames assim? Surgiram. Surgiram? Tem novidades? Antigamente você falava em fosfatase alcalina. Aí você falava em vários tipos de exames. E hoje você fala no PSA. Já surgiram várias outras associações para tentar encurtar ou melhorar essa sensibilidade de um diagnóstico. E todos esses estudos que surgiram e estão caminhando, nenhum deles é superior ao PSA. Ah, ainda não houve um... Tem um exame ainda que... Que seja superior. O mapeamento genético, por exemplo. O mapeamento genético é interessante. Agora você tem o mapa do DNA. Então nós vamos ver na sua próstata, olha, você tem o gene para câncer de próstata. Quer dizer que você vai ter câncer? Não. Não. No caminho, você se preocupe. Então você vai ter que começar a fazer controles, porque... Agora você não tem o gene do câncer de próstata. Esquece. Vai se preocupar com o intestino que tem o gene do câncer de síntese. O que há é predisposição para aquela doença. Então o mapeamento genético com o tempo, ele vai ter coisas benignas. E esse mapeamento se faz constantemente ou não, doutor? Não, isso é agora. Eu nunca fiz na minha vida. Não, não, isso é agora, está surgindo agora. Está surgindo, né? É muito caro. Mapeamento genético. Mapeamento genético. Eu não conhecia. Eu sei, mas está surgindo agora. Mas no caso, por exemplo, o Dom Fernando vai fazer o mapeamento genético. É. Aí tem que fazer defamiliares do senhor? Não, não, não. Ele faz dele. Ele pega uma saliva dele, uma célula qualquer e vai ver a sequência genética. E os genes que a gente conhece? Ah, só do Dom Fernando. A saliva, sangue, qualquer coisa. Ele pega uma saliva assim. É, mas isso é preciso? Não, é a tendência mundial, né? Mas é muito discutido pelo seguinte. Vamos supor que você sabe... É preciso totalmente. É, você tem tendência a ter um câncer de intestino. Ninguém vai garantir. Vai acusar nessa... Nesse mapeamento você tem o gen que vai levar o câncer de intestino. Se já tiver geneticamente, veio de... Já veio preparado para aquilo. Quer dizer que você vai ter? Não. Porque é um avanço ainda, o Fernando. É um avanço, mas também é uma preocupação. Aí é que é preocupação. Imagina se a pessoa, de repente, vai fazer um exame desse tipo de... A empresa não aceita ele. A empresa não quer aceitar ele porque ele... Ou ele mesmo fica com aquela preocupação. Quando que eu vou ter, etc. O plano de saúde. O plano de saúde. O plano de saúde. O plano de saúde. Então você já sabe o que você pode fazer para prevenir que aquilo venha a se desenvolver. Tem um lado bom de você poder prevenir, mas tem um lado ruim de você ficar sabendo. E vai surgir uma maneira de manipulação genética em que você altere esse gen e ele perca a capacidade. Agora, esse exame existe no Brasil, Fernando? Não, ele já foi... Não, já foi... O mapa genético já foi elucidado. Em algumas coisas você consegue fazer. Ele é muito complexo. É muito complexo e é muito caro. O pessoal está começando a fazer para algumas coisas estéticas, para ver a sua tendência de musculatura. Ah, ninguém quer fazer para a saúde, né? É, para a saúde... Eu quero morrer bonito. Ainda está em discussão. Agora, quando você falou assim que é caro, quanto custa? O que é caro? Olha, eu não saberia te dizer agora. Mas é muito caro. Porque não é pedido de rotina. Não é um exame que a gente pede de rotina. Mas é um absurdo a pessoa gastar um dinheiro desse para saber questões estéticas, né? Para saber se... Mas não só estética, né? Eu vi isso, porque o pessoal começou a estudar. Não, não, mas ele falou que às vezes... Eu vi porque eu vi um projeto que o pessoal fez para poder saber, pela tua formação genética... Se poderia desenvolver os músculos ou não. Que tipo que você pode desenvolver... Os músculos, é isso, aquilo. E é lógico que vai estar caindo para a doença. Se nós fizéssemos do Dom Fernando, quando era jovem, já dava para saber se ele ia ter cabelo? Não, cabelo. Jovem. Depois, depois dos 27 anos, não precisaria nem fazer esses exames. Já constatava na prática. Na prática. Porque já estava começando. O senhor teve cabelo até quanto tempo? Quê? Até quanto tempo? Eu falei com 27 anos. Quando eu fui ordenado sacerdote... Já começou a cair. Eu já tinha... Eu já estava rarefeito, vamos dizer assim. Aí dá para falar... A cabineira. Mas Dom Fernando, o senhor daqui para vir não precisa comprar mais pente, nem escova. Já pode abandonar. A irmã que morava comigo, a Lina, ela tinha preocupação em comprar um shampoo para ver se... Se queria proteger os cabelos ou não. E assim por diante. Eu dizia Lina. A irmã que iria comprar... A minha irmã, a que morreu, a minha que morava comigo, a Lina. Eu dizia para ela, mas Lina, não se preocupe com isso. Porque se eu não estou preocupado, por que você vai se preocupar se eu tenho cabelo ou não tenho cabelo? Se eu estou perdendo... Que shampoo também, mas ela queria te preocupar. Ela ficava vendo. Não, mas eu encontrei um shampoo especial. Use, Fernando. E aí o senhor usava para contentar ela. Mas o cabelo... Para ver... Porque também a vaidade existe sempre um pouquinho, não é verdade? Mas o cabelo é uma coisa genética também. Se você for ver, hoje em dia existe o implante de cabelo. E tudo isso é descoberto, assim, às vezes com acidentes, né? Por exemplo, hoje você faz produto, achava que estava relacionado à testosterona. Então hoje quando você pega o implante, o indivíduo não tem cabelo aqui, mas ele tem cabelo aqui atrás. Você retira aqui uma faixinha, tira o folículo e implanta aqui, ele cresce normal. Agora, doutor, eu tenho uma pergunta que eu lembrei agora que é importante. Até porque, assim, surgiu esse negócio de falar do cabelo e da próstata. Eu só gostaria, assim, que nós não falássemos nome de remédio e nem da substância para não induzir nada ao consumo aí. Só que existe um medicamento que ele é para próstata, né? O senhor deve receitar. E também ele é para queda de cabelo, varia a dosagem. O que que está relacionado, que eu nunca entendi isso hoje, doutor Fernando, tem um medicamento... Um medicamento que é bom para impedir a queda de cabelo. Não, não, ele nasce cabelo. Ah, nasce cabelo e ao mesmo tempo é benéfico ao... Por isso que eu falei, eu vou falar um do remédio, o doutor Fernando já vai pedir para o Gerardo buscar. É benéfico à próstata? Não, o senhor não nasce mais, doutor Fernando. Eu sei que não nasce. Por quê? Eu nunca me preocupei. Nunca me preocupei. Eu brinco com o senhor. Porque a tendência da calvície... O doutor Fernando, ele pede para me vir aqui. Daqui a dia ele vai dizer, olha, não venha mais. Fala para a Priscila, não traz o Sidney mais. Não, ele pode vir trazendo o remédio. Está junto, já vem com a caixinha. Brincando. Doutor Fernando, então, existe um medicamento, eu só vou falar para o senhor a... Para mim, para a televisão? É, para o senhor e para os telespectadores, que o médico depois vai nos dar essa explicação. Tem um medicamento que ele tem uma dosagem bem baixinha... Que é benéfica... Que é benéfica para o... A próstata. Para o crescimento dela. Ajuda a não crescer a próstata. Não crescer a próstata. E ao mesmo tempo ajuda a crescer o cabelo. E aí quando eu uso numa dosagem cinco vezes mais, o mesmo medicamento. Ele tem as duas indicações. Uma dosagem serve para a próstata. A outra serve para nascer cabelo. Inclusive dá resultado que eu tenho amigos que, claro, com orientação médica, com prescrição de... Quem cuida de cabelo é o quê? Dermatologista. Dermatologista, né? E realmente é muito vingido esse produto. Os resultados são positivos. Os resultados... Eu acho que tem casos que é, tem casos que não é. O médico sabe aonde vai resolver, né? Mas assim, por que esse mesmo... Qual a ligação dele, dele servir, doutor, para a próstata e para nascer cabelo? Então, é simples, né? Então, só terminando do cabelo. O cabelo, ele tem predisposição genética. Além disso, você não vê mulher calva. É mesmo. Por quê? Existe calva. Raro. É raro, mas existe. Por quê? É raro, mas está aumentando até, hein? Porque está relacionado ao hormônio testosterona. Então, o indivíduo, quanto mais testosterona ele tem, mais ele tem entrada. Ah, quanto mais testosterona ele tem, aí menos...